Salve, salve, universo narrado! Vamos trocar aquela ideia marota, gostosa, suave. Cata seu cafezinho, senta aí e vamos conversar algo muito importante, velho. Sobre por que a gente deve estudar as coisas, né? Mas vamos falar um pouquinho dos gregos e principalmente sobre o brilho. Chega mais! Galera, essa conversa tem muito a ver com a minha experiência, pessoal, mas eu acho que isso pode se traduzir de outras formas. Então, presta atenção. Vamos lá. Deixa eu te contar um pouco, velho, sobre a minha história. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu gostava de matemática, física, achava legal. Muito pelo motivo pelo qual esses negócios me desafiavam. Eram coisas difíceis e tal. Todo mundo tinha dificuldade em matemática, física. E eu achava também um pouco difícil. Isso me despertava interesse, velho. O negócio do desafio, né, velho? Deixa eu estudar esse trem, negócio difícil e tal. Enfim, quando eu tinha meus 17 anos, velho, tava começando o meu terceiro ano, falei, quer saber, eu vou fazer a prova do ITA. Né, a galera tava escolhendo o curso, faculdade, esses negócios. Falei, eu vou fazer o vestibular do ITA. Na época eu não sabia muito o mesmo motivo. Depois de um tempo eu identifiquei. Eu queria fazer a prova do ITA simplesmente porque era a prova mais difícil daquilo. E assim, eu nunca entendi, velho, e até hoje não entendo como que pode ter um aluno do ensino médio. Eu tinha vários colegas assim, tenho alunos assim, que vê uma questão do ITA e pula. Nossa, isso aqui é difícil demais e tal. Bicho, eu não dava conta de fazer isso. Sabe por quê? Porque isso pra mim era assumir o meu atestado de mediocridade. Era falar, eu não dou conta não e tal. Eu só vou até aqui do ITA, eu não consigo. É muito difícil pra mim e tal. Eu sou um cara mediano. E bicho, isso era insultar a minha inteligência. Era a única coisa que eu fiz a minha vida inteira. Era estudar. Então, eu tinha uma prova de ensino médio. Eu tava me formando em ensino médio, eu não dou conta de fazer esse negócio. Tá ficando maluco, velho. Sério, assim, vamos lá. Bebi leite. Comi, fui bem alimentado. Graças a Deus, tive o privilégio. Nunca fui rico nem nada, nunca usufrui. Mas eu sei que eu tinha o privilégio de, por exemplo, formar o meu primeiro emprego aos 17 anos de idade. Então, assim, ao longo da minha vida escolar inteira, velho, eu pude me dedicar exclusivamente pro estudo. Não precisei trabalhar e tal. Isso é um grande privilégio. E, bom, a única coisa que eu fiz na minha vida inteira, minha profissão, que é estudante, né? A única coisa que eu fazia é dedicar meu tempo exclusivamente pra quê? Pra estudar. Aí, tô me formando no ensino médio, tô me falando que eu, que dediquei minha vida inteira pra estudar, tenho uma prova pra ensino médio e eu não consigo fazer o trem? Então, minha vida inteira foi uma porcaria. Eu fiz tudo errado, não sirvo pra nada. Só que o negócio que eu faço é estudar e ter um trem ali que eu não consigo fazer. O que que eu fiz, bicho? Tô perdendo tempo. Era um negócio, era, beirava um negócio de uma crise existencial pra mim, porque eu pensava exatamente que, velho, não é possível. O que eu fiz a vida inteira é estudar. E você tá me dizendo que existe uma prova ali pra um aluno de ensino médio que eu não consigo fazer, velho. Bicho, eu perdi tempo minha vida inteira, velho. Fiz tudo errado. Era um negócio meio que beirava uma crise existencial. Era um negócio meio também de desafiar o meu intelecto, que eu falava, não, não tem condição, velho. Como é que eu não vou conseguir fazer um negócio que é feito pra aluno de ensino médio? Enfim, eu ficava muito nessa aí, velho. Eu achava completamente absurdo. E ainda acho, velho. O aluno de ensino médio que às vezes fica por conta de estudar, velho, simplesmente assumir pra si mesmo que ele não dá conta. Eu não dou conta, velho. Isso é difícil demais. Isso aí não dá pra mim e tal. Eu não dava conta disso, não. Eu não vou falar isso, velho. Isso aqui é insultar a minha inteligência. A única coisa que eu faço é isso. Não tem como. Eu vou ter que fazer essa porcaria aí, velho. E eu fui fazer o vestibular do ITA com os meus 17 anos lá no terceiro ano. Foi a única prova que eu fiz. Não fiz nem, não fiz nada. Vou fazer só a prova do ITA, não tô nem. Vou fazer esse trem. Esse trem é difícil. Eu só quero fazer essa parada, não é possível, velho. E enfim, comecei a estudar. E aí eu vi que eu não sabia nada. Eu vi que eu era um burro. Foi muito triste no início, velho. Eu falei, nossa, que bosta. Mas a burrice, velho, felizmente, ela é um estado de espírito. Ela não é um estado inerente ao ser. É tipo quando você tá sedentário, sacou? Se você falar, bicho, não, pera aí. Eu preciso mudar, velho. Eu vou mudar de vida. Você começa a praticar exercícios, melhorar a sua alimentação, beleza, velho. Em pouco tempo você consegue se tornar uma outra pessoa. A burrice é tipo isso, velho. Ela é um estado de espírito ali. Você consegue evoluir dela, graças a Deus. Mas pra evoluir, é preciso você primeiro constatar o fato de que você é burro. Eu precisei constatar isso. Diversas vezes eu constato em várias áreas da minha vida. Mas naquela época eu constatei, cara, eu sou burro. Eu não sei matemática, velho. Que isso, eu não sei. Que isso, tô me formando em ensino médio a vida inteira. O que eu fiz foi estudar. Eu não sei somar fração direito. Eu não sei uns negócios pra... Falei, nossa, senhor, o que que é isso? O que que eu tô fazendo na minha vida, velho? Que a única coisa que eu faço é isso e nem isso eu não sei fazer direito, velho. Eu sou emprestado. Era por aí, velho. Era um negócio meio de crise existencial mesmo. Mas enfim, falei, tá. Vambora. Fiquei triste. Fiquei mauzão mesmo. Falei, pô, velho, que porcaria e tal. Mas tá, vambora. Vamos estudar, velho. Antes de tarde, vamos começar. Eu comecei do básico, velho. Pô, peguei os livros de matemática. Queria estudar muito física. Mas eu não dava conta. Não sabia matemática. Eu comecei a estudar física. Falei, o que que é isso? Não sabia a linguagem, velho. Que era matemática. E aí, enfim, comecei a estudar matemática, do básico. E basicamente, nesse meu ano, eu fiquei estudando quase que só matemática. Química, eu nem tive tempo de dar. Eu dei um pouquinho de física. Mas basicamente, foi só matemática que era a base, velho. Era a linguagem. Fui fazer a prova do final do ano. E tomei pra dentro, velho. Mas eu já sabia, na verdade. Quando eu cheguei no final do ano, na semana da prova, eu falei, velho, não tem chance de passar. Não dei nada de química. Continuo ignorante em química. Sem um pouquinho de física, eu só usei matemática. E realmente, foi legal. A prova de matemática, eu mandei bem. Me senti muito realizado. Muito feliz. Caramba, eu mandei bem. Mandei mais ou menos a média ali do que precisava. Falei, cara, que legal, velho. Fiz, que queimou. Afundei. Não passei no ITA, como eu já esperava. Acabou que no ano seguinte, eu já nem quis mais fazer o ITA. Porque eu entendi que eu nem sabia se eu queria exatamente engenharia. O bagulho que me chamou a atenção era o desafio. Era um negócio que, não, não tem como alguém falar que eu não dou conta de fazer o trem. E eu me senti satisfeito. Eu consegui provar pra mim mesmo que eu daria conta de fazer aquilo. Eu percebi que o que eu queria mesmo era entender aquele negócio que era tido como difícil. Era encarar aquilo e não assumir meu atestado de incapacidade, de mediocridade diante da parada. Não, velho, deixa eu bater de frente com esse negócio aqui, velho. Não é possível que eu não vou dar conta, né, velho. Minha profissão é essa, velho. Eu vivo de estudar, não fiz mais nada na minha vida inteira. E eu não vou dar conta de fazer o negócio? Não, não. Não posso levar isso pra casa. Como é que eu vou falar pra minha mãe? Falar, velho, isso daí a vida inteira, mas não dou conta de fazer. Não, não vou, não vou levar isso. Isso não é pra minha vida, não, velho. Eu vou encarar esse negócio. E esse foi o motivo pelo qual, por exemplo, eu quis fazer a prova do ITA com os meus 17 anos, no meu terceiro ano. Enfim, o que eu queria conversar um pouco aqui com vocês. Cara, assim, hoje, depois de já ter estudado um bocado de coisas, de ter lido muito mais livro do que, enfim, de ter o intelecto um pouquinho mais expandido do que naquela época com meus 17 anos, na verdade eu percebi que isso foi indo pra outras áreas. Eu comecei a ter interesse em estudar filosofia. Falei, bicho, é um negócio também dito como difícil. Deixa eu ler esse cara. O que esse cara escreveu, assim, não é possível. Um maluco lá no século 17, 300 anos, ele escreveu um treino que eu não vou conseguir entender, velho. Não, eu achava demais, assim, aquilo insultava a minha inteligência, né, velho. Eu falei, não, não é possível. Não que eu me considerava um cara muito inteligente, nem me considero. Mas, assim, bicho, isso que eu fiz a vida inteira estudar, velho, eu não dou conta de estudar e entender o negócio, assim, eu sou um emprestável nisso aqui, velho. O que é que eu vou fazer, sabe? Enfim, não tem como. Aí eu comecei a ler um pouco de filosofia, ler algumas coisas de Nietzsche, ler um pouco de filosofia clássica. Comecei a me interessar muito por ciência também. Falei, cara, não é possível. O Galileu, velho, o Galileu, o cara tava no século 17, velho. 300 anos antes de mim, velho. Não é possível que passou 300 anos e eu não consigo entender o que o cara fez. O Newton, velho. 300 anos depois, velho, o mundo evoluiu pra caramba, os caras não tinham nada lá, velho. Hoje tem internet, não acesso a informação. Eu não consigo entender o que esse cara fez, velho. Não, eu sou um inútil. O Galileu, ô bicho, o Galileu, sabe como é que ele faz os experimentos dele? Pra medir o tempo das coisas acontecendo. Sabe como é que ele medir o tempo aqui, ó? Tei. Medir o tempo aqui, velho. Na pulsação não tinha cronômetro, filho. Não tinha relógio. Ele descreve nos livros dele as experiências dele, né? Ele marcava o tempo lá, a bola caindo e tal, os corpos caindo junto. Sabe como é que ele medir o tempo? De queda era aqui, ó. Contando as pulsações, filho. Ou então ele fazia um outro jeito, que era pegava um balde, fazia um furo, deixava a água pingando. Tec, tec, tec. E no gotejo da água era a marcação de tempo dele. Contava quantas gotas tava pingando ali, ó. Era assim que ele marcava o tempo. Um cara desse, velho, fez ciência, nessas condições rudimentares. Aí hoje a gente já tem relógio, tem cronômetro, tem internet. Eu não vou conseguir entender o que esse maluco fez, velho. Eu sou puta, velho. Eu sou um inútil, velho. Não é possível. Aí eu comecei, velho. Deixa eu ler esses caras aí, velho. Quero entender o que esses caras fizeram. Aí o Galileu, o Newton. Quero entender essa filosofia. Não tem cabimento, velho. O cara construiu uma ciência. Aqui, ó. Na pulsação, na goa tá caindo, velho. E no mundo de hoje, como foi pra lua, eu não consegui entender o que esse cara fez, velho. Então, durante muito tempo, velho, o estudar ciência pra mim era um desafio intelectual que era tipo um desaforo que eu não podia levar pra casa. Eu não posso levar desaforo pra casa de falar que eu não entendi o que esse cara... Não tem cabimento, velho. E eu percebo que falta isso pra caramba, velho. nos alunos, nas pessoas, velho. Que é o tal do brilho, né? Como diria o Clóvis, né, cara? O tal do brilho, velho. Essa praça foi, bicho, deixa eu ver essa merda aí, velho. Não é possível que eu não dou conta. Deixa eu ler esse negócio aí. Deixa eu pegar e ler. Assim que eu comecei a me interessar muito pela leitura, velho. Quando eu formo na escola, eu achei a poesia literata um negócio esquisito. Falei, deixa eu ler essas paradas. Aí eu comecei a ver, caramba, velho, que louco, velho. Isso aqui é bonito, velho. Isso aqui engrandece a gente, entender essas coisas. Nossa, que louco. Mas exige um esforço, velho. Eu sei que exige um esforço. E um esforço que a gente não tá muito acostumado às vezes na escola. Às vezes a gente fica ali como aluno sentado de um jeito muito passivo. Mas o negócio de construir o conhecimento é uma atividade totalmente ativa, velho. Exige ser queimar fosfato pra caramba, velho. Mas a gente fica muito passivo, achando que o que importa são tirar boas notas. E na verdade, não. A nota é uma métrica muito pouco objetiva pra medir conhecimento. A gente já conversou sobre isso aqui mais de uma vez no canal. Enfim, onde que eu tô querendo chegar com esse vídeo aqui? Cara, eu queria te desafiar, bicho. Pega um trem aí, velho. Qualquer parada que você quiser, velho. Pega alguma coisa que você acha difícil, velho. Encare esse negócio. E fala, velho, não. Eu tenho que dar conta de fazer esse trem. Não é possível. Não tem cabimento, velho. Nós estamos aqui no século XXI, velho. Eu tô 200, 300, 500, 600 anos depois desse cara. Pega os gregos, velho. Os gregos, velho. Os caras antes de... Euclides, velho. Os malucos... Os caras fodem. Em matemática mesmo, velho. Vai pegar os caras da Grécia Antiga mesmo. Ptolomeu. Pega Euclides. Pega Arquimedes, velho. Os caras fodas, velho. Que faziam geometria. Que faziam a matemática que você não consegue fazer hoje. O que eu tô fazendo aqui? Tô te provocando, velho. Tô te insultando. Tô falando que os caras, os gregos, os malucos de 2 mil anos atrás, velho, sabiam a matemática que você, velho. Os caras davam conta de resolver os problemas de matemática que você não consegue. Não é possível, velho. Não é possível que isso não te incomoda, velho. Isso me incomodava demais. Eu falo, não. Os gregos, velho, os gregos, deixa eu te contar aqui. Deixa eu te provocar. Os gregos são 10 mil vezes mais foda que você, velho. Se eu te der os problemas de geometria que os caras faziam, trissecção do ângulo, quadratura do círculo, os caras não tinham nada, enfim. Os caras não tinham calculador. Sabe o que os caras tinham, velho? Os caras faziam pelo. Os caras tinham régua e compasso, velho. E os caras faziam mais matemática que você, velho. E você sentado aí. Enfim, tô te provocando porque essa provocação foi o que me tirou do meu lugar, da minha zona de conforto, velho. Eu perceber que, tipo assim, não, não tem cabimento, velho. Isso aqui não. Eu tenho que evoluir disso aqui. Como eu disse, a burrice, velho, ela é um estado de espírito. A gente consegue evoluir dela. É tipo o sedentarismo mesmo. Essas provocações todas que eu tô fazendo aqui pra vocês, pessoal, é o que eu posso fazer de melhor aqui no canal, eu acho, porque foram elas que me tiraram do lugar mediano em que eu tava, de não conseguir encarar as coisas, de ter um pouco de medo. Você falou, não, eu tenho que encarar essa porcaria aqui. E dá muito trampo fazer isso, velho. Mas é muito engrandecedor você entender, velho. As teorias, quando eu entendi as ideias do Newton, eu falei, nossa, velho, o que é isso, velho? É o primeiro vídeo aqui, de abertura do canal. O que é o universo narrado? É a beleza do bagulho? Nossa, arrepiei todo. Caramba, eu entendi o que esse cara fez, velho. Quando eu entendi a equação do Einstein, como que ele tava contido, toda a dança dos planetas, todo o movimento do cosmo, nossa, a evolução do espaço-tempo. É bonito entender as coisas, velho. Essas coisas engrandecem, não só o nosso intelecto, mas também nos engrandecem enquanto ser humano. Entender o mínimo de cada coisa, eu não tô falando que você tem que ser um grande filósofo, um grande matemático, se você quiser ser, que seja. Mas entender o mínimo dessas coisas é importante até, velho, pra te formar enquanto gente e pra te possibilitar ler a realidade do jeito que ela é, porque a realidade tem várias facetas, cara. Tem hora que você tem que ter a manha de olhar sobre a ótica da filosofia, sobre a ótica matemática, sobre a ótica... O mundo é tudo muito misturado, cara. A gente segmenta as coisas em caixas, mas isso é meio idiota até. Quer dizer, é importante, por um lado, segmentar as coisas, mas é muito ruim porque a gente perde a capacidade de ver o todo. Você estuda uma coisa em história, uma coisa... Dentro de uma matéria mesmo, você estuda o capítulo 1 de história, o 2, o 3, você não consegue achar a conexão de tudo. Aí você estuda física, depois história, mas são coisas totalmente diferentes. Claro que não, velho. Revolução científica ali, velho. Porque ele leu, o Liddell's fizeram no século XVII, que na história a gente chama de revolução científica. Você começa a entender a conexão entre tudo isso, velho. E é importante entender o mínimo de cada coisa pra você conseguir enxergar o todo, né? Mas vamos lá, fica a minha provocação de que os gregos sabem muito mais matemática que você. Fica a minha provocação, velho, de que, enfim, pegar essas coisas que você tem como difíceis, virar a página e falar não vou mexer com isso, velho, é assumir seu atestado de ignorância, velho, de incapacidade. Não é possível que você vai fazer isso, velho. Sem pelo menos tentar encarar a coisa. Então, enfim, enfia a cara, velho. Pega essas coisas que você, de modo geral, as pessoas têm como difíceis, velho. Ler, quebra a cabeça, velho. Se esforça a fazer aquilo, não é possível. Você não dá conta. Você bebeu leite, comeu carne, tá aí vivo, saudável. Então, tem dois braços, duas pernas, velho. Bicho, não temos desculpa pra não encarar os negócios, não. Então vai, velho. Encara aí, mete a cara. Fica aí essa minha conversa sobre o brilho, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você achou dessa conversa maluca aí. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Nos encontramos em vídeos futuros. beijão, até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.